Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, tudo pra você mais vídeo Seguinte pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui em um modo da Skyward diferente pessoal É Skyward com Luke Block, como vocês podem ver aqui pessoal Essa esponja aqui é como se fosse Luke Block né E quando a gente quebra ela pessoal, vem o item aleatório né E beleza, eu já dei só corte aqui né, que veio um bloco de diamante E de vez em quando pessoal, a gente abre essa Luke Block e a gente tem uma chance de ser eliminado da partida também né E vamos torcer pra que isso não aconteça né Beleza, vamos pegar as coisas aqui do baú também pessoal Porque no baú vem item bons né, que eu estou ligado A gente pega aqui de boa, tá ligado? Agora a gente continua abrindo a Luke Block, beleza? E torcer pra gente não ser eliminado da partida né Beleza, vamos pegar a nossa escolha aqui de boa né Ótimo, vamos abrir toda essa Luke Block aqui Beleza Ah, eu acho que aquele bloquinho de diamante não foi muito falta não galera E pessoal, se vocês quiserem ver mais vídeos assim tá De Lucky Wars É só deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito E que bosta pessoal, eu fui eliminado da partida né Como vocês podem ver, era isso que eu temia Mas enfim, olha pessoal, que céu bonito Ó E eu estou usando aquela textura pessoal Que eu gozei naquele vídeo né Que eu disponibilizei pra vocês aí pra download Mas enfim, vamos pra próxima partida Beleza galera, voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Na última partida a gente acabou dando azar né Assim como eu disse pra vocês A gente acabou sendo eliminado da partida né Mas enfim, vamos ver se nessa partida aqui A gente consegue fazer alguma coisa né Tá, vamos pegar as coisas aqui do baú de boa Beleza, a gente já pega aqui né Que nesse baú tem coisa boa também Beleza Eu sou servidor cooperado Tinha dado uma travadinha, mas voltou Beleza A gente vem aqui ó Coloca essa espadinha aqui de boa Ih não velho, caraca Esse machado aqui tem sharp 5 galera Tem 10 de dano velho Caraca manos Pessoal, eu acho que eu vou abrir uma luck block velho Porque não veio tanta coisa boa aqui Vou tentar pelo menos pegar um peitoral Beleza, consegui um enderpul aqui ó Ai meu Deus Não, a bigorna vai cair em cima de mim Meu Deus A bigorna, bigorna Caraca Ih, não caiu não galera Ai, eu acho que caiu velho Caraca Eu acho que a bigorna ia cair em cima da gente pessoal Que bom que eu coloquei essa pedra aqui na hora velho Caraca, mas agora eu me ferrei que eu vou ter que quebrar ela na mão velho Sério isso Ah mano, ai meu Deus Sai daqui cara Sai daqui cara Sai daqui Meu Deus Não, 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 não Não, 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 não Meu Deus do céu Caraca, eu vou morrer galera Meu Deus Caraca velho Mano, calma, eu acho que eu come essa maçã aqui Acho que eu vou morrer galera Caraca manos Meu Deus Caraca, já tem um cara aqui velho Não acredito nisso Caraca E ele tá tentando quebrar aqui galera Meu Deus Quebra pra você Pode quebrar Pode quebrar Eu vou usar esse machado aqui manos Eu já comi a maçã dourada Caraca, cadê o maluco Ele tá aqui manos Ué, será que ele saiu daqui? Ah não, ele vai tentar escavar por baixo galera Caraca mano Então, não vou tentar Eu vou tentar sair daqui de boa Será que ele tá embaixo de mim? Acho que ele tá debaixo de mim galera Vou tentar quebrar Ai meu Deus Ele tá aqui de novo velho Caraca manos Que isso velho Mano, eu vou ficar preso aqui Eu não quero ficar preso aqui não velho Eu sou calciofóbico Meu Deus do céu velho Caraca Não, vou tentar sair daqui galera Tô nem aí Tô nem aí Se ele me matar Morri E é isso aí Beleza Vamos sair daqui Que mano Ai meu Deus do céu Sai, 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 sai Ah, fiquei preso galera Caraca velho Hum, dei azar manos Tá, mas enfim Vamos pra próxima Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Na última partida A gente acabou ficando preso Dentro daquela parada E o maluco se aproveitou disso né E tentou matar a gente E na real já conseguiu né Mas enfim Vamos tentar pegar as coisas aqui desse É, desse ficha aqui também pessoal Vou tentar pegar os baúes Beleza Veio coisa diamante Beleza Agora tá vindo coisa boa pessoal Vê pelo menos Não tá vindo bigorna Nem Nem eliminando a gente Da partida Nem nada do tipo né Beleza Vamos pegar essa madeira aqui de boa Só pra gente subir ali Que eu tô ligado que Que tem um baú ali em cima né Porque eu vi agora há pouco E é isso Beleza Caraca Vamos subir aqui de boa Ótimo Meu Deus Não tô conseguindo subir Caraca velho Tem um monte de bloco doido aqui Eu hein Que doideira Caraca velho Tá mas enfim Vou pegar as coisas aqui de boa Beleza Veio coisa boa pessoal Aqui ó A gente pode vir aqui E não Acho que bota de diamante é melhor né Beleza Coloca essa capacete aqui ó Já fica essa espada aqui na mão Isso daqui tá em sharp 1 Sim 5.25 de ataque É não é muito boa não Mas Vai que a gente precisa né Então acho que é melhor deixar assim Tá beleza Vamos tirar isso de boa também Meu Deus Caraca velho Caiu um raio aqui galera Caraca Dei azar velho Tá enfim É Eu só queria uma espada boa Manos Pra poder Rochar e tentar matar as malucas De boa Tá O que que veio aqui Foi um bloco de diamante galera Caraca velho A gente pode fazer nossa espada de boa né Beleza E eu queria enderpearl também pessoal Pra gente poder ir pro fist velho Será que eu vou conseguir Ah Eu acho que eu deixei as paradas ali cair Ah meu Deus Caraca velho Tinha caído outro raio aqui Só que eu dei sorte que não deu dano em mim né Beleza Vamos abrir isso aqui também Veio o que Ah Veio porção Não quero me encantar agora não velho Só quero Quero uma espada boa E enderpearl já consegui já né De boa Ah não Agora a gente já pode fazer pessoal A gente vem aqui ó Pega madeira A gente pode fazer nossa espada De boa Beleza A gente vem aqui ó A gente pega Ah não Primeiro tem que transformar em Diamante normal né É claro Beleza A gente vem aqui ó Coloca isso aqui Beleza A gente já tem nossa espada aqui de boa né Agora a gente A gente precisava de comida Mas enfim Eu vou rushar assim do mesmo jeito E beleza A gente taca o enderpearl ali né Tomara que o enderpearl não bug Me mate Ah meu Deus Isso é só eu falar galera Caraca velho Serviram pessoal Eu sou muito azarado velho Caraca pessoal Lucky Rose não serve pra mim velho Na moral Caraca Serviram aqui Tá mas enfim pessoal Agora eu vou pra última partida E se eu não conseguir Não consegui E é isso aí pessoal Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver E vamos ver se nessa aqui A gente dá sorte né Pelo amor de Deus Caraca mano Eu sou muito azarado Nesse Nesse Lucky Rose aqui Que mano Que doideira velho Mas enfim A gente conseguiu uma espada Muito boa aqui pessoal Que é uma espada de pedra Com o Sharp 5 né Ela tem 11.25 de ataque E beleza pessoal Acho que eu não vou nem abrir Lucky Block Porque já veio coisa boa Aqui no meu baú ó De boa Já veio uma formadura completa E tal Beleza Tem uma enderpearl aqui ó De boa A gente já coloca Nessa coisa aqui Beleza Acho que já vou rushar já Que eu acho que já dá pra gente É pra gente se dar bem velho É eu sou enderpearl Meu Deus Caraca velho Eu tenho uma louca aqui já galera Meu Deus Vai pro Void parceiro Vai pro Void Caraca velho Que esse maluco Isso é muito doido galera Ele se sai rushando Sem querer saber de nada Caraca Esse maluco Isso é meio retardado velho Só pode E tá pessoal Agora eu não posso Exerrar esse enderpearl Caraca mano Eu tô cheio de medo velho Eu vou tentar mirar ali em cima Que vai que pega Beleza Beleza pessoal Não me matei né Isso já é ótimo Meu Deus Caraca velho Achei que ia cair ali Meu Deus do céu velho Caraca Tá vou comer uma maçãzinha Aqui de boa Beleza comemos Ué Nesse servidor a gente Pode comer a maçã mais rápido Caraca velho Esse servidor é muito OP Mas enfim A gente vem aqui Pegar nossa botinha Meu Deus Acho que já tem Um maluco vindo aqui pessoal Ou é impressão minha Sei lá Tem que ficar ligado em tudo Beleza Coloca essa Essa calça como protection 1 Beleza Capacete A gente vai se melhorando Ótimo É Eu acho que não tem Muita coisa boa aqui né Eu vou tentar quebrar isso aqui Meu Deus Eu não posso ser eliminado da partida Não pessoal Acho que eu não vou mais abrir Essas lucky blocks não Porque essas lucky blocks São meio traiçoeira velho De vez em quando ele Ele te elimina da partida Meu Deus Ah que trouxa velho E eu ganhei Eu ganhei E aqui pessoal Tá escrito aqui Eu ganhei Caraca velho Que trouxa O maluco O maluco Tá com o enderpew Ele deve Era o último Acabou se matando velho Que louco Mas enfim galera Bom Foi isso aí né Espero que tenha gostado Se gostaram desse vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Pra estar me ajudando aqui na divulgação Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui De Lucky Roys aqui no canal É só deixar seu like Ok galera Que é muito Mas muito importante mesmo É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau